Olá Motocas, eu já tinha fechado a tampa por hoje, já tinha encerrado, já tinha apagado o forno, guardei a lenha, mas é uma notícia que realmente pede a minha presença nesta tarde do dia 15 de março de 2023, exatamente às 18 horas e 21 minutos, data de gravação deste vídeo. Tenerife 700 será produzida no Brasil de acordo com o chefão italiano da marca. E aí, não teve jeito, né? Tive que parar tudo que eu tava fazendo, já tinha até cortado cabelinha. Pior que cortaram demais, hein? Até meio careca, gente. Tô indo pra São Paulo amanhã, vai ter evento, vai ter lançamento, não posso falar nada, menino! Olha o juramento da imprensa, olha o silêncio da imprensa, não pode falar. Então, voltei aqui pra falar com vocês durante o dia de hoje pra falar de Tenerife, né? Voltei pra falar de Tenerife 700, moto que será produzida no Brasil em breve. Olha que bacana! Exclusividade no site mutu.com.br, Rafael Mioto, em cima do lance mais uma vez. Bora dar uma olhada no site. Matéria exclusiva, tá, gente? Acessem depois o site mutu.com.br, vou deixar aqui o link na descrição. E a Marra Tenerife 700 estará no Brasil em breve, diz chefão da marca. Em entrevista concedida na Itália, executivo da fabricante japonesa afirmou que a aventureira será produzida no mercado brasileiro. Olha só que bacana! Olha aí a Tenerife 700 tão aguardada no Brasil, né, gente? Moto aguardada, mas é muita coisa. A Tenerife 700 pode finalmente estar prestes a chegar ao Brasil. Em entrevista publicada na Itália, o executivo da empresa afirmou que a aventureira estará em breve aqui em nosso país. Alessandro Goetze, presidente da Yamaha, deu essa informação em entrevista ao renomado site, né? A revista renomada Motociclismo Itália. A Tenerife 700 é vendida em todo o mundo, mas é fabricada na França, no Japão e em breve também no Brasil. Aí o Rafael deu aquele estalo, né? Gravou também um vídeo lá no canal do Motu. Olha o Rafael aí falando da Tenerife, vibrando, comemorando, né? Tenerife que é tão aguardada no Brasil e parece até que a Transalp 750 vai chegar primeiro. Aí a Tenerife já não vai fazer aquele sucesso todo que ela deveria, né? Afinal de contas, brigar com uma Transalp 750 não vai ser fácil. Transalp é um nome bem forte. Apesar da Tenerife ser muito aguardada. Temos isso, né? Pode ser que a Transalp chegue primeiro. Bom, a reportagem gira em torno dessa pesquisa e desenvolvimento da fabricante japonesa na Europa, né? Que é responsável pela linha Tenerife 700, além da Transalp 900, entre outros modelos. Em primeiro momento, nós temos aqui um posicionamento da Yamaha do Brasil. Ele até entrou em contato lá com o pessoal da Yamaha, mas não responderam até a gravação do vídeo, até a publicação dessa matéria. Aí ele fala um pouquinho da Tenerife, né? Aguardada desde 2019, quando foi lançada, coisa e tal. Depois vocês acessem aqui e confiram a matéria do Rafael na íntegra. A Tenerife já foi atualizada várias vezes, né? Inclusive, mostramos aqui recentemente as novas edições da Tenerife. A Explorer Edition e também a... Cadê o nome da outra, gente? Fugiu aqui, mas acho que está aqui no site também. A Explorer e a Xtreme. Isso, a Xtreme vem com esse paralama mais alto, né? Moto preparada para todo o terreno. E a Explorer, um modelo mais estradeiro. O motor mantém-se o bicilíndrico de 689 cm³, né? Mesmo da MT-07, rendendo aí 73,4 cavalos a 9.000 RPM. 68 Nm deve dar uns 6,9 de torque, né? A 6.500 RPM. E aí ela ganhou painel diferente. Alguns mimos a mais lá nessa atualização recente da Europa. Resta saber qual versão virá para o Brasil e quando de fato virá para o Brasil, né, gente? A Transalp 750, acho que já chega ali na faixa de 92 cavalos, se não me engano. Vai ser uma baita briga, né, gente? Baita briga entre Tenerê e Transalp. Caso as duas resolvam aparecer por aqui, nos dando o ar da graça, né? Então, parece que a Tenerê vem. Parece que a Yamaha estava tendo aí dificuldades na homologação dessa moto. E vamos ver se eles resolveram esse problema de homologação. Se vão colocar a moto para rodar aqui, de fato, sem nenhum problema. E aí é uma baita de uma notícia, né, gente? Tive que passar para comentar isso com vocês. Vai ser um vídeo bem rapidinho, bem curtinho. Se vocês querem o vídeo completo das versões Explorer e também a... Vamos fugir no nome, gente. É tanta versão, é tanta moto que está fugindo. Explorer e a outra ali para todo o terreno. Fugiu. Você vê que já está a finalzinho do dia, o cara já está cansado, né? Cortaram o cabelo, cortaram aqui a força do Sansão. Já não estou lembrando de mais nada. Mas acessem depois ali o site Motu. Confiram também aqui no canal o vídeo completo dessas duas versões atuais da Tenerê 700. E bora aguardar para ver se, de fato, a moto pinta por aqui. Ou se, de repente, o chefão cometeu algum engano, né? Como diria o Rafael Mioto. Foi, de repente, algum engano lá do chefão. Enfim. Inclusive, novidade entre Bill Motoka e Motu. Estarei cobrindo o Motu em um grande lançamento em breve aqui no Brasil, tá, gente? Vou estar lá fazendo matéria para o canal Bill Motoka e também fazendo matéria para o site Motu. Então, obrigado também, Mioto, pelo convite. Estaremos lá atendendo o site Motu em breve. O Rafael, que continua lá em Portugal, deve estar pintando no Brasil em breve. Então, Bill Motoka e Motu, uma parceria que vai seguindo firme, tá, gente? A gente se fala por aí. Segue o jogo. Acho que eu posto esse vídeo hoje ainda, tá? Posto hoje ainda. Até já. Beijo grande. Beijo do Bill.